E ae pessoal, como é que vocês estão? Gente, aqui pra virar picolé tá faltando quase nada Rapaz, é 8 horas da noite, certo? Neste sábado maravilhoso Cara, chequei a temperatura em celsius, eu vou dar a temperatura em celsius 2 graus, sensação térmica de menos 3 Ah, tá agradável demais gente Vocês nem sabem o tanto Que legal né Concentração total que eu tô meio rápido porque o frio tá de amargar Puxa, finalmente olhou Vai gente Oh meu deus do céu E é reto Ah, que coisa né Nossa Eu saí hoje de manhã, cara Já a garganta já começou a dar sinal de vida Eu não gosto de passar muito aqui Porque pode ter Detritos Pode ter detritos ali Cara, tá difícil de respirar, tá difícil de segurar O corpo aquecido, velho E eu tô com Jaqueta térmica E calça térmica por baixo Mole não Não é fácil não Se acorda de manhã Tá tudo coberto com gelo Ah, que maravilha Já começou a embaçar Naquela linha do Microfone Tá tudo fechado Se não tem nenhum velcro Soltando Porque não dá pra permitir Entrar ar por lugar nenhum Nem pelo visor Pelo amor de deus Nossa Então que eu ainda tava falando Como eu estava falando anteriormente Saí hoje cedo E tô protegido, hein, cara Não é que eu tô Saindo a revelia não, velho Não tô, não Vou chegar em casa Tomar um café, né Meio que mandatório Já que você vai parar aqui atrás Eu vou parar aqui Não sei porque Que tem essas pessoas assim Que deixa espaço De quase um carro Aí não pega esses sensores Essas linhas de sensor Aqui na frente Aí Em alguns lugares O sinal não abre, né Meu, é difícil de respirar, velho Caramba Manhã tem escolinha Dessa perreba Por causa dessa multa Que eu tomei Caramba Nove horas da manhã Cinco horas da tarde Ai, que saco Ai, ai Mas é isso, né Caramba, cara Não dá nem pra falar direito Porra E não entra na primeira lane Entra na lane do meio, né Agora vocês entendem Por que que é bom Ter motocicleta Com ABS Uma vez eu freiei Com a R3 A R3 não tem ABS aqui Nos Estados Unidos Freiei com a R3 Numa mesma situação Dessa daí, cara Meu amiguinho Aquele pneu da frente Pulou, velho De um tanto Que eu tive que fazer Bonito Pra segurar A moto em pé Tão vai Rá que se vai pra lá Eu vou em pra cá, né Muito bom Isso mesmo Ai, que maravilha Bom Agora eu vou ficar aqui, né Porque já abriu lá Isso aqui é grande, meu Olha o tanto Que demora Pro sinal Pro pessoal Começar a andar Quando o sinal Abre, velho Deixa eu fazer uma coisa Que isso Tá palhaçada, né Rapaz Que esse tanto De roupa Espremendo Balaclava No capacete Eita Nem reduzir marcha Eita Isso aqui é bom, né Nossa É, vai chegando Perto do mar Meu amigo Meu amigo Aí a coisa Fica bonita Ó Fica aí Vai Isso Lexus Vem bem Pra cima BMW BMW Também Camry A gente já sabe O que espera Né Pela gente Então A gente já Fica Prevenido Triplicado Uma banheirona Uma banheirona antiga Cara Cara Esses carros Gastam Velho Combustível Os bichos Não bebem Chupa Poxa Que legal Ninguém Abre nada Sim Que 10 Muito interessante Isso Os caras estão vendo você ali do lado Por lei É obrigado a dar passagem Mas não se mexe não Aí ó Aqui o acorde Deu passagem Vou até agradecer Porque foi um cara Legal É sempre os carrinhos Pequenos Que mais atrapalha Não sei por que Quando você vê Fit da Honda Prius Da Toyota Não são os carros Né São os motoristas Mas Motorista Que compra Esses carros Meu amigo Fica um abraço Aqui da Califórnia Pra você E aí Onde quer que você Esteja me assistindo E nos vemos No próximo vídeo Um abraço E até